A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Não é novidade para ninguém o interesse de grandes empresas na exploração dos recursos hídricos em vários países. Nestlé, Danone e Coca-Cola controlam juntas mais de 50% do mercado de água no mundo. No Brasil, esse número ainda é pequeno e representa apenas 4% de um mercado dividido. Mas a intenção de transformar a água em mercadoria internacional que atenda os interesses das grandes multinacionais é uma das prioridades do governo. Desde janeiro, o presidente Michel Temer conversa com setores importantes da indústria da água. O discurso é de que a administração pública não tem condições de realizar os investimentos necessários para melhorar os serviços prestados de engarrafamento de água e de saneamento base. Cinco jovens executados por milicianos na cidade de Maricá, no domingo. Nove mortos em decorrência de operações policiais na Rocinha no fim de semana. A comunidade já registra mais de 50 mortos em seis meses. A perpetuação da violência assusta quem vive sob fogo cruzado. A Rocinha está sendo um exemplo do descontrole entre a disputa armada de vários grupos. Grupos do Estado, que tem autorização para prender, e grupos de bandidos, que não deveriam estar armados. Mas a nossa grande preocupação é com todos, porque eu acho que o Estado deveria prender e não atirar a esmo. E deve mobilizar aqueles que trabalham contra a violação de direitos. A gente está querendo acompanhar isso de perto, dialogando com a população, escutando a população, e defendendo nas medidas possíveis, nos meios judiciais, nos meios públicos, a defesa e garantia dos direitos dessa população. A história da Marcha Mundial das Mulheres começou como movimento internacional em 1995, na cidade de Quebec, no Canadá, quando 850 mulheres marcharam 200 quilômetros, pedindo simbolicamente pão e rosas. O protesto conseguiu aumento do salário mínimo, mais direitos para as mulheres imigrantes, e apoio à economia solidária praticada por mulheres. No Brasil, a Marcha Mundial chegou por meio da CUT, central única das trabalhadoras e trabalhadores. Atualmente, o movimento está presente em diferentes estados brasileiros, fazendo enfrentamento pela garantia dos direitos humanos das mulheres, no combate à violência contra as mulheres, contra a opressão racial e contra a discriminação da sexualidade. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com